Foi uma ideia que eu tive de fazer um quarteto de saxofones com estudantes que estavam a estudar na Holanda e já que todos estávamos a estudar na Holanda eu decidi contactar a Catarina, o Daniel e a Mafalda e nunca um quarteto de saxofones tinha ganho o Prémio Jovens Músicos, nem chegado à final e isso serviu de motivação e foi essa razão pela qual começámos a tocar. Bem, ao início foi um pouco complicado, eu já vos vou passar o microfone, foi um pouco complicado porque eu e a Catarina estávamos a estudar numa cidade no sul da Holanda, em Tilburg, e o Daniel e a Mafalda em Amsterdão e era um pouco complicado porque nos tínhamos de deslocar todos os fins de semana, implicou um gasto muito grande de dinheiro mas correu tudo muito bem, entendemos todos muito bem e a motivação era muito grande. Quando passámos à semifinal a motivação foi muito maior e correu tudo muito bem, felizmente. É muito difícil arranjar um nome para um grupo e nós queríamos algo que nos representasse mas que também fosse bastante fácil de entender em qualquer língua, se fosse o holandês, português, inglês ou qualquer outra língua e portanto encontramos esta palavra que é bastante simples e em holandês significa companheirismo. Depois descobrimos que também significa compasso musical em holandês e aqui em Portugal existe um museu de arte contemporânea portuguesa chamado MAD também e isso vai de encontro ao que nós fazemos, que é pretendemos representar a música portuguesa e holandesa também contemporânea portanto achámos o nome ideal. No nosso caso foi um processo porque nós estávamos todos em sítios diferentes, somos todos de cidades diferentes e as nossas escolas nunca coincidiram os quatro. Então foi um processo, o primeiro ensaio foi muito estranho, não nos conhecíamos, o segundo ensaio foi menos estranho o terceiro deixou de ser estranho e a partir daí foi só diversão e acho que isso fez com que o grupo também fosse muito mais além para além do esforço, da dedicação e do trabalho, acho que a amizade foi fundamental. Eu acho que a partir de agora deixou de ser o processo dos jovens músicos e passámos à vida real de um grupo com concertos, um grupo que pensa em lançar um CD e um grupo que certamente vai dar muita música a muita gente. A nível individual eu penso que o meu grande objetivo é fazer com que o grupo corra bem e com que tínhamos muito trabalho e que façamos muitos quilómetros, muitos concertos e a nível individual pessoalmente ainda está um pouco por definir mas a minha prioridade neste momento é o grupo, sem dúvida. Bem, eu também ainda tenho muitos quilómetros para percorrer, para saber o que quero fazer a nível individual neste momento também estou extremamente focada no grupo porque sinto que na fase em que estou é o que me faz crescer mais e também é o que me dá mais experiência portanto é o que nos dá mais concertos e ajuda-me a encontrar o meu caminho. Em termos individuais, ainda não sei muito bem mas logo se vê, logo se vê. Eu partilho da mesma opinião que o Pedro e da Mafalda, acho que essa pergunta é um bocadinho ingrata porque nós nunca sabemos o que é que vem daí a nível individual e até mesmo do grupo por isso é sempre um bocadinho ingrato responder a essa pergunta, está muito influenciado do que vai aparecer mas acho que a nível individual é muito mais incerto do que com o grupo por isso acho que acabámos por entregar nós 100% ao grupo e 97% individual porque é muito mais certo e provavelmente muito mais prazeroso o trabalho do grupo do que o trabalho individual por isso acho que estamos os quatro de 200% entrega ao grupo. É da mesma opinião É da mesma opinião dos meus colegas A nível individual é uma pergunta bastante difícil para nós que somos saxofonistas Para o grupo o que espera é concertos e concertos e concertos Bem, acho que o melhor conselho que podemos dar é que nunca desistam do que querem fazer Talvez, talvez, bem, por vezes é um pouco difícil porque o nosso trabalho pode ser um bocado ingrato e não valorizado o suficiente Talvez a situação seja ainda pior em Portugal Portanto, acho que devem definir objetivos e pôr acima de tudo a criatividade, a vontade de fazer música e perceberem o que é que a música representa para eles que isso é que lhes vai dar motivação para trabalharem mais e mais e fazerem da música algo mesmo bonito e não apenas a competição e não sei, ver mesmo a parte bonita da música e perceberem o que é que isso representa para eles e qual é que é o valor que lhe dão e assim vão de certeza encontrar o caminho para os seus objetivos e vão dar valor certo à música